Doutor Fuzili! Sem esquecer o arroz doce Feijoada Vai mata, cantem comigo Não há fome que aguente Uma boa feijoada Uma boa feijoada E panquecas a seguir E panquecas a seguir Sem esquecer o arroz doce Sem esquecer o arroz doce Ok, malta, não se esqueçam Chamem o pai, a mãe Podem trazer o cão, o gato, a pulga A barata, feijoada E aí! E aí! E aí! Boa!